Eu Tentei Negar Mas Ainda Não Era Tão Confortável Mas Me Perder Foi O Melhor Que Eu Fiz Na Direção Do Teu Olhar A Mira Junto Ao Meu E Esse Pecado Que Transborda É Você Aumenta O Som Invade Que O Lundo Acabe E A Gente Se Salve E O Que É Melhor Pra Mim Não Depende De Ninguém E O Que É Melhor Pra Mim Só Depende De Você E Depende De Mim Então Fica Comigo Sama Comigo Pira Comigo Não É Proibido Fica Comigo Sama Comigo Mesh Comigo Não É Proibido E O Que É Melhor Para Mim Se inscreva no canal Se inscreva no canal